O que é isso? ... ... ... ... ... Vou jogar a clássica? Vou jogar a selena para aumentar ela Vou jogar a ruby Hã? Vou pegar a ruby A ruby mesmo Porque aqui eu preciso de evoluir a... A selena Ela é boa para pegar jungle Jungle, né? Some two lähdem Dois 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 Bom Exatamente Achei Dois 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 O que é que é isso? O que é que é isso? Eu tenho um chapéu de vermelho e o lobo mau. O meiazinho do chicote está ali e nós não temos tanque. Marcos, quem é Marcos, beijo, um, dois, três. O que é que é isso? Quem? É, ela é Marcos. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Não, não entrou ainda. O que é isso? 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 Marta, rápida, Selene. É só na proteína, a gente pode ficar aí tentando. Escuta a ele ficar com ele. Tô vendo que ele já foi dentro. Não vai lá perto não. Vai lá no meio? Tá descrever, né? Eu jogo no meio. Vou lá embora. Não, 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 não. E assim, a gente vai bater todo mundo. De quatro minutos. Vem, zero a oito. Eu vou estar travando. Tem duas lá embaixo. Eu vou estar com isso. 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 Eu vou estar aqui. Tchau. 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 Nossa, Maria, agora que você... Tchau. 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 Que quando? Tchau. Sim, que quando Deus apareceu. Ou que aquele homem da rina mesmo, senza di aốm a vender emutrality . Ele veio, o povo dos indígenas parece que só tem uma cara não quer vai derrubar tanto. Eu sei que a Nana está sozinha lá em cima O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá? Obrigada Não coloca no sol, não coloca no sol, não coloca no sol Não fica no meio O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá sozinha? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? E como tem que ter esse vídeo de hoje? E como tem que ter esse vídeo de hoje? Mas é que eu não dou a vez em mim? O pior que eu tenho que ganhar. Isso não funciona não, ainda mais com o crédito só. A gente ainda tava a secar e vai seguindo a secar. Ah, pior que tava a secar, filha da puta. E eu achando que... Ah, vai conseguir muito. Tá dando pra sorrir, ver se tá aí. Querendo pegar a torre de meia. O que que vocês ganham de morrer, ó? É outra graça ali, só o seu gato. É outra graça. Eu consigo usar, tentava. Tem fêmea. O que que eu vou conseguir? Não vai, não tem amor, morrer direito, tá? Tá. Olha, ligou o fone. Vai pegar a Selena? Selena de novo. Não vai pegar a Selena de novo, não? A Selena é boa. É, pega a Selena mesmo. Aqui eu não... Não tô com a Selena. Não tô aprendendo com a Selena. Tô aprendendo. Agora eu vou jogar. Seguindo a secar. Muito bom. Não vai pegar a Selena. Não vai pegar a Selena. Eu ia pegar a Selena, eu ia levar. Eu ia pegar a Selena. Não sabia que tava feca. Não. Não, não comprei. Não, não comprei. Não, não comprei. É. Não é. Não é. Tá. É. Não é. É. Eu preciso de concordura. Não, não. o segundo negócio dele enche a vida dele só que tem que apertar duas vezes duas ou três vezes oh, me ajuda aqui eu vou matar eu preciso de ajuda por que você tem três ali em cima? tem três não, tem dois tem três aí em cima tá, eu vou aí então quer que eu passei? não é quem? não você consegue com ele? oi? você consegue com ele? sozinho? hum não 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 vou ficar com ele, tá? acabou não puta, rango não, rango não, rango agora pra seguir onde ele vai tentar um negocinho não, rango agora pra seguir onde ele vai tentar um negocinho não 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 normalmente ele coloca assim, ó vem aqui tá vendo? ele tá mostrando aqui, ó o que ele tem? o que ele tem? o que ele tem? você pode dar outro lado também? tá o que ele tem? o que ele tem que fazer? quer vir também? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não quero usar o urano Eu não vou pedir no garfo Urano? Sim Eu vou fazer Vai lançar o seu ouvido Eu não vou pedir no garfo Eu não vou pedir no garfo Eu não vou pedir no garfo O que é que eu quero derrotar sobre isso? Um contra um ele é bom, mas se tiver mais de um... O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? O que é que eu quero derrotar sobre isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Olha só... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é Lancelona? O que é isso? Caralho, com ela forte, eu não sabia. Você é ruim com ela. Tem uma aqui, uma demônio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.